Baby As palavras estão mudas As palavras estão vazias As explicações são vagas Só eu sei como eu queria falar do meu amor Abertamente sim, ir até o fim Só eu conheço a dor de não acreditar Se merece ser feliz E como no espelho, te orando, vejo O meu bravo, medo, minha indecisão Tendo te amando, não estou seguro